Nós estamos na Dutra, paralisação de caminhoneiros em vários trechos, em várias rodovias do Brasil. Nós já fizemos um giro, mostramos Santa Catarina, fomos para Goiás, Rio Grande do Sul. A gente sabe que no Paraná e em outros lugares tem paralisação agora. Protestos foram feitos durante a noite e nesse momento, ao vivo, mostrando para você por terra e pelo ar, a gente sabe que pneus continuam sendo queimados. A paralisação acontece e o protesto acontece no mesmo tempo. Paralisação dos caminhoneiros aí, mas os protestos de quem queima pneu e diz que não vai sair. O problema aqui é que nós não temos previsão para que isso pare, hein, Marcos? Exatamente, desde o início da madrugada, essas paralisações espalhadas por todo o Brasil, muitos caminhoneiros ali, as barricadas, né, Passaia? Registros feitos em Santa Catarina, no Mato Grosso, à direita do vídeo, são imagens ao vivo de Anápolis, Goiás, essa rodovia completamente interdita.